O programa é, vamos iniciar aqui um pequeno vídeo do programa Baladeirismo. Meu nome é seu apresentador Ricardo e a gente vai vir para essa mata aqui fechada atrás de linhas de calva para a gente balar. Como vê a gente está com uma baladeira aqui, eu e meu câmera, né? Câmera Jário. Sim, senhor. Mostra essa baladeira para... Ó, vamos. A mata está bem fechada aqui. A gente vamos procurar em... De cá. Corre aqui. Você conhece essa mata aqui? Sim. Você conhece plantas medicinais aqui nessa mata? Conheço. Ó, eu acabei de achar uma aqui. É o Papa Terra. Aqui, ó. Cadê? Aqui, peraí. Deixa eu... Para que é que serve essa planta aí? Ela serve para diarreia, para... Quando a gente está com potemia. É. Ela serve para febre. Ou muitas coisas, né? É, e outra variedade. Eu vou abrir aqui, mas só que eu não vou poder provar. Porque eu não tenho nenhuma doença dessa. Ah, e outra coisa. Ela serve até para cura do Covid. Essa planta. Ai, eu vou seguir. Aqui, ó. A planta, ó. A planta aqui. Olha aqui a planta, ó. Câmera, você pode provar isso? Parece umas fezes, né? É, você pode provar isso? Vamos lá, provar aqui Peraí, deixa eu pegar e virar Não, 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 não Não gosta doce, né? Não gosta bem doce, né? Pode comer com caroço e tudo, pode? Não, o caroço vai fazer Não vai fazer Esse daqui dá muito efeito Tô até com um pedaço aqui na mão já Quer dizer que isso aí é uma planta medicinal Bem usada aqui, né? Ela serve pra diarreia A variedade também A cura do Covid Ela serve Agora vamos andar mais aqui pela mata Porque tem outra planta Medicinal que eu quero mostrar pra vocês Mas é o que eu ainda não achei Qual é o nome da planta? É uma... Parapará Parapará? É Para que serve essa planta aí? O fruto, né? É o fruto, né? É o fruto Ela serve pra cura da AIDS Ela serve pra cura da febre amarela Catapora É Tudo com comprovação científica Carango É, comprovação científica É, tá certo Continue, continue aí Mostrando a floresta aí Vamos andando aqui, ó Pela floresta Aqui é um lugar Aqui é um lugar que tem muitas árvores históricas Aqui da época do dinossauro É, mostre uma aí, por favor Nesse momento Tem uma ali, ó Essa não é tão velha Olha aí, ó Olha ela Sim Vamos chegar a uma festa Olha, aqui o fruto que eu tava mostrando agora pra vocês Do... O... O... Papaterra aqui Vamos fazer aqui, ó A árvore Vamos embalar com o ninho de cupim Ó, viu o ninho? É muito duro esse ninho de cupim É Vamos debaixar aqui Porque ela tem uma região abrita Aí Eu não tenho medo de andar nessa floresta sozinho? Não Por quê? Isso aqui é reconhecido Olha, a árvore que eu falei Essa aí é essa Olha o tamanho da... Olha, olha, olha Mostra as raízes, câmera Desde a época do dinossauro, né? É Essa daí... Olha, mas essas árvores aqui, elas... Por aí já estão estipos Então só aqui Aqui, ó Outra aqui, ó Outra Qual o nome dessa árvore aí, amigo? Essa daí é a... É a... Essa daí é conhecida como a sacozeiro É É Tá certo Tá certo Tá certo Vamos indo mais aqui Vou dar aqui mais uma bala Porque a minha Eu gastei Vamos sair aqui Ó Você pode ver várias árvores por aqui Olha, uma árvore também aqui Que ela foi Instinta pelo mundo Mas ela existe aqui ainda Olha, essa aqui também é uma árvore nova, né? Ó Então dá pra ver aí uma árvore nova aqui também, ó Olha, essa aqui é um... Olha, essa árvore aqui, ó Olha, essa árvore aqui, ó É bem espinheira, né? Olha só É, completa de espinhas, ela Olha, firme e aproxima Pra cima e espinha ainda tão pequena Mas olha aqui, ó Uma árvore diferente aqui, ó É diferente ela Olha, essa árvore E... Essa árvore... Se você cortar... Porque a gente não tá com material de corte aqui Com essa árvore adequado Se você cortar ela Você vai conseguir tirar água dessa árvore É É interessante Olha, olha aqui, olha Eu trago aqui, cara Olha esse minho de cupim aqui, ó Olha, ó Vem aí Vem aí Vem aí Vou tentar abalar ele Ó, viu? Aninho Olha, olha lá Conseguiu fumar, pão? Agora vem, olha Olha, olha Olha essa árvore aqui como é Olha por cima Isso não é uma beleza Natural, olha Os galhos como são Agora vamos vir aqui A gente vai gostar de ver a fazenda, viu? A árvore... Essa daqui é a árvore, ó Uma árvore nunca descoberta no Brasil Aqui ela... 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 Aqui a gente foi descoberta Olha como ela é completa de espinha Vem, vem mais pra cá, calma Já conseguiu já a fazenda por aqui Aí... Vem me vindo Ó, e só lembrando O local que a gente tá é Santa Cruz da Arari É... Santa Cruz da Arari Marajó para Brasil E... Acabou a filmagem, tá? Até o próximo programa